Ginásio Pedrão, estou aqui ao lado do técnico Fábio Tur, o jogo em casa desse segundo semestre, a equipe já tinha estreado fora de casa contra o Maram, vencido por 3 a 0, um jogo aqui no Ginásio Pedrão atípico, a equipe do primeiro tempo criando e não conseguia marcar, acabou saindo atrás do marcador e no finalzinho aí, com duas jogadas individuais, Fábio, resumo que foi esse jogo aí 3 a 2 para essa garotadinha de Terezópolis que começa bem o segundo semestre. É, Rodrigo, mais uma vez agradecer a cobertura aí de vocês, mas é o jogo, nessa quadra grande nós tivemos mais volume de jogo, tivemos oportunidades, perdemos a bola em dois contra-ataques, ele tem um ala direito muito bom, o show contra-ataque fizeram dois gols, aí a gente começou a criar oportunidades de perder, perder no final do segundo tempo, no primeiro tempo nós conseguimos fazer um gol, reduzir, e no segundo tempo foi aquela história, a gente ficou em cima sufocando, tivemos assim, vamos dizer, sorte, mas o que o jogo, aconteceu no jogo, acho que foi um placar justo, foi atípico, foi no finalzinho, mas eu já ganhei o jogo faltando uns segundos, como também já perdi faltando um segundo, isso faz parte do futsal. Às vezes a gente aqui como treinador reclama com o mesário igual que foi hoje, que ele solta o tempo antes, se eu não reclamasse duas vezes ou três vezes que soltasse um minuto ali, era 30 segundos, eu não teria ganhado o jogo. Então a gente que vive no futsal, não é um dia, não dois, sabe que o jogo só acaba como termina, não é uma redundância. Eu uma vez jogando no final do Campeonato Carioca, com dois jogadores a menos contra o Flamengo, faltando 13 segundos, pelo incrível que pareça, fiz dois gols, empatei, levei para a prorrogação, depois fui campeão, mas acho que o trabalho está sendo bem feito, no primeiro semestre a gente conseguiu chegar nas finais, perdemos um jogo lá no Rio, a disputa de terceiro lugar foi 1x0 para o Maram, que na realidade é a base do time do Vasco, mas aonde a gente perdeu os pênaltis, quatro faltas na entrada da área, gol em cima, embaixo do palco, e no contra-ataque tomamos o gol. Então o nosso time, o objetivo agora para essa continuidade é afinar a finalização e melhorar a marcação e o retorno. Mas isso, em uma categoria sub-7, eles têm muito o que aprender. E isso é um trabalho, porque agora que eu estou chegando dentro de um planejamento, que a gente chama de polimento, que é a finalização, marcação e ajuste. Isso a equipe vai crescendo cada dia mais. Agora a gente está aqui ao lado do Marcelo, técnico da categoria sub-7, da equipe Grau 10, barra Securitários. Fala para a gente porque é o nome também, Grau 10, existiu uma curiosidade aqui. E depois fala desse trabalho que é realizado e a participação da equipe na Rio Futsal. A nossa participação já vem de muitos anos. Eu estou chegando agora, eu sou novo na equipe, mas o Carlinhos, que é o criador da marca Grau 10, já está há bastante tempo trabalhando no futsal, há 25 anos, no meio do futebol, no meio do futsal. E ele criou essa marca, criou essa identidade para poder trabalhar em cima disso. Hoje em dia a gente tem escolinha, a gente tem equipe e a marca está crescendo, está evoluindo e está ficando reconhecida no Rio de Janeiro. O time então é o Securitários, manda os jogos lá na quadra do Securitários, não é isso? Isso, o nosso mando de quadra é na quadra do Securitários, só que é uma parceria com a marca Grau 10, Grau 10, barra Securitários. Legal, e como é que foi esse jogo hoje aqui em Teresópolis? A sua equipe fez 2x0, mas não suportou e acabou cedendo a virada. Como é que foi que você pode falar desse jogo hoje aqui? Isso, a gente começou ganhando, começamos bem, 2x0, só que os garotos também sentem o tamanho da quadra, a gente treina em uma quadra pequena, menor, aí chega no jogo, tem uma diferença, a dimensão, o tamanho da quadra. Apesar de eles estarem já se acostumando a jogar, mas pega uma quadra um pouquinho maior, sente um pouco. A equipe participa da Rio Futsal em outras categorias também? Também, a gente participa no Sub-9, Sub-11 e Sub-13. E a gente vai entrar na federação na categoria, na Série Ouro. A gente estava disputando a Série Prata e agora a gente vai para a Série Ouro, que é a melhor das categorias, digamos assim, no futsal. Agora eu estou aqui com a galerinha do Terezópolis, um rapaz que conseguiu virar esse jogo, estava 2x0, um jogo muito difícil, vou começar com o goleirão Pedro aqui. Pedro, fala desse jogo, cara, você olhou para o placar 2x0, esperava a vitória? Como é que foi? Fala para a gente do jogo. Quando nós empatamos, nós ficamos até felizes, porque eu pensei que ele ia terminar empatado, mas nós fizemos um no finalzinho. Esse gol no finalzinho foi importante, né, no primeiro tempo. E como é que foi lá atrás, os gols sofridos, não deu para evitar, né? Uma, eles me atropelaram lá, bati de cabeça no chão, macho, queimou o peito, fiquei no chão, e o outro, não consegui pegar, assim, chiquei todo, mas... O importante é que o time fez 3, não foi? É, porque nós ganhamos. Isso aí, parabéns, vou falar. Hoje a vitória é nossa. Tá certo, parabéns. Vou falar com o Cauã agora. Cauã, você tentou algumas bolas ali, teve uma falta, mas a bola não entrou, né? Mas os amigos fizeram os gols, o que você pode falar do jogo? É, o Flechinho dá muita cavadinha no meio do treino, né? Por isso que ele tá dando muita cavadinha aqui, né? Mas ele é muito bom aqui, né? Então, não deu para fazer o gol, né? Teve uma jogada ali que você se machucou ali, sentiu muitas dores, foi isso? Sim. Foi o jogador que te atingiu? Sim. Tá certo, o importante é a vitória. Vou falar com o João Augusto aqui. João Augusto, que você pode falar do jogo. Hoje não marcou, né? Mas ajudou aí na correria, na marcação, que você pode falar do jogo? É, o jogo foi difícil. Pegaram mais jogadores melhores. E aí o time vem reforçado deles. É, o Flech já tá acostumado a ser tão rápido assim, treinava junto com o Sob-9. Isso é importante, a rapidez, né? Que no outro campeonato a gente tava bem também, só que agora tá melhor. Tá melhor, tá certo. Muito bem, João. Parabéns aí. Vamos falar agora aqui com o João Paulo, né? Ô, João Paulo, o João Paulo é o Flecha. Ô, João Paulo, por que esse é o apelido de Flecha, cara? Porque eu sou muito rápido. Porque você é rápido? Aham. Ah, que legal. Então, e é rápido mesmo. Ô, João Paulo, fala pra mim do jogo e depois você vai falar dos gols. O que você achou do jogo aí, que você olhava pro placar, tava 2x0, achava que ia perder o jogo? Não. Hã? Eu achava que a vitória já vinha chegando pra gente. Muito bem. E agora fala dos seus gols, cara. Faltavam poucos minutos ali, tava 2x1, você empatou o jogo e virou o jogo, 3x2. Como é que foi o seu gol número 2? O número 2 eu só achei que a bola não ia entrar, mas entrou. Ela bateu na mão do goleiro, achei que não ia entrar, mas entrou. E o terceiro gol, o gol da vitória? Logo depois, né, cara? Esperava sair o gol da vitória logo depois. Como é que foi esse terceiro gol? O terceiro foi a mesma coisa. Você tocou por cima do goleiro também, né? Você já tinha feito dois gols assim, por cima do goleiro, de cavadinha? Aham. Já tinha feito? Aham. Muito bem, rapaz. E como é que é jogar, olhar pra arquibancada, ver o papai gritando o seu nome, o flecha vai te pegar, como é que é? O flecha vai te pegar. Eu gosto disso, mas eu acho muito legal isso. Ao lado aqui do Andrezinho agora, o papai tá sempre presente. Andrezinho, não tem jeito, ele pegou na bola, como é que é o grito mesmo? O flecha vai te pegar, como é que é? É, o flecha vai te pegar, para fazer aquele grito que a torcida do Fluminense faz com o Fred, né? A gente brinca com o João. Alegria, né? Ele falou, pai, vou fazer um gol pra você no dia dos pais. Fez logo dois, né? Alegria grande. Alegria muito grande. Tá participando e acompanhando, né, Rodrigo? Acho que a gente se vê neles, né? A gente, eu nunca joguei muita bola, nunca tive jeito, sempre fui peladeiro, gostei, gosto de esporte, né? Militei muitos anos na crônica esportiva e é uma alegria ver essa criançada aí brilhando e fazendo bonito. Tão bem, tão bem. A gente tá feliz, a gente tá acompanhando. Papai, eu sei que já estou bem grandinho, mas às vezes eu queria ser pequenininho, é, eu queria ser bem grandão, só pra poder chamar a tua atenção. Papai, eu sei que já estou bem grandinho, mas às vezes eu queria ser pequenininho, é, eu queria ser pequenininho, só pra poder te pedir um coelhinho. É, meu braço forte, meu amigão, sou um pedaço do seu coração. Meu braço forte, meu amigão, é ele, meu paisão. Às vezes você chega em casa cansado e eu me sinto até um pouco preocupado. Vou ajudar, eu junto logo os meus brinquedos, escovo os dentes, vou deitar mais cedo. Papai, eu peço a Deus todo dia pra eu te encher de amor e de sabedoria, porque eu sei que não é mole, não. Esse gol foi pro dia dos pais. É, meu braço forte, meu amigão, sou um pedaço do seu coração. Meu braço forte, meu amigão, é ele, meu paisão.